Olá pessoal, Carlos falando, e hoje eu vim trazer uma atualização para você da linha de atuadores da Inteco Motores. Esse é o motor atuador à prova d'água da Inteco Motores. Esse motor tem o IP de proteção IPX6. Isso significa dizer que ele tem proteção contra potentes jatos de água. Então, ele é ideal para a instalação dentro de banheiros, em janelas de maxi em ar. Então, você vai ter 5 anos de garantia, mesmo o motor estando em ambientes super úmidos, ou até mesmo tendo contato com água direta. Além disso, ele é um motor super potente, tem uma capacidade de aumentar até 90 kg de peso. E também, a abertura da corrente vai até 30 cm de abertura. Ele é um motor de 24 volts, então ele vem apenas com dois fios aqui. Ele vai ser ligado em uma corrente contínua de 24 volts. Então, você pode usar ele em um sistema de automação ou em uma ligação que sai a 24 volts direto para poder fazer a abertura e o fechamento. Então, padrão, você vai usar ele como se fosse um sistema de interruptor de 24 volts. Mas, também temos a opção de usar ele com um interruptor. Esse interruptor tem a função de ser também um transformador. Então, aqui tem o sistema de ligação que eu posso ligar o motor e ligar o meu sistema elétrico. Então, eu posso ligar 220 volts ou 110 volts nesse interruptor. E depois ele faz a transformação para 24 volts e manda a carga para o motor. E aí, aqui tem o botão de sobe, para e desce. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui de como fazer a ligação dos fios nesse interruptor. E aí, com esse interruptor, eu posso usar ele como se fosse um sistema de interruptor mesmo. Mas, também, eu tenho a função de fazer uma cópia para um controle remoto. Então, eu posso usar ele como interruptor e também como controle remoto. Então, vamos lá fazer o passo a passo da ligação elétrica? Para seguir o passo a passo da ligação elétrica do motor com o interruptor, a gente vai seguir aqui a orientação do nosso manual, que já vem em português aqui e tem uma página específica te orientando aqui de como fazer a ligação. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar comigo e a gente vai fazer junto aqui o esquema de ligação elétrica. Só uma observação, esse interruptor vai ser compatível com uma caixinha elétrica de 2x2, que é 86 milímetros por 86 milímetros, tá? Então, o encaixe dele vai ser nesse tipo de caixinha. Aqui atrás, eu tenho aqui, ó, alguns encaixes de ligação aqui. E a gente vai usar esses dois encaixes e esses dois encaixes aqui. Aqui eu tenho a informação de AC IN, é onde eu vou ligar meus dois fios que vêm da sua rede elétrica, né? Da minha rede elétrica. Então, o L significa fase e o N significa neutro, tá? Então, se for 120 volts, você vai ligar fase e fase. Se for 110, você vai ligar fase e neutro, tá? Então, isso não importa porque o receptor, ele já é um transformador e vai transformar para 24 volts. E aqui está escrito aqui M e M, vai ser os dois fios do motor que eu vou estar ligando. Então, primeiro eu vou ligar os fios que vêm da minha rede elétrica, tá? Para isso, eu vou desparafusar aqui primeiro, tá? Para eu poder encaixar e depois eu faço o parafuso. Já desparafusei aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou ligar aqui o fio branco, né? No neutro. Então, só encaixar aqui. Depois eu venho apertar o parafuso aqui. E agora eu venho com o fio vermelho, que é o fio fase aqui da minha rede elétrica, tá? Encaixo aqui também. E agora, faço também o aperto do parafuso. Então, eu já tenho aqui a energia que passa da minha rede elétrica conectada ao meu interruptor. Agora é só fazer a ligação dos fios do motor no meu interruptor. Todo motor tem um fio preto e um fio vermelho, tá? Então, isso vai ser indiferente o encaixe aqui. Você pode estar encaixando em qualquer um deles. Eu já vou encaixar aqui os dois simultaneamente. E vou fazer o aperto deles. Já desparafusei aqui o parafuso. Então, só fazer o encaixe dos dois aqui, ó. Nessas duas últimas... Nesses dois últimos encaixes aqui, que está escrito M mais e M menos. E aí, você vai fazer o aperto dos parafusos aqui. Dos dois lados. E já está pronta a conexão aqui. E agora, ele já vai funcionar automaticamente como um sistema de interruptor, de contato seco. Então, eu vou deixar aqui assim, ó. E a gente vai acionar. Bom, depois de feita a ligação elétrica no interruptor, vamos testar ele aqui e ver se está funcionando. Vou apertar o botão de DC do interruptor aqui, ó. E ele faz o acionamento para abrir aqui o motor atuador. O botão de parar, ele vai parar. E o botão de subir, ele vai estar fechando, tá? Bom, então, isso... Essa é uma das maneiras que você pode acionar o atuador. Por interruptor, né? Que ele também é transformador. Mas também, se você quiser usar o controle remoto da Intecho, você pode fazer a cópia desse interruptor, né? Da configuração para esse controle remoto. E para fazer a cópia, é bem simples. Eu vou abrir a programação apertando o botão do meio aqui do interruptor e segurando. Quando eu faço isso, ele pisca uma vez o LED em azul. Quando ele piscar em duas vezes o LED em azul, é a hora que eu vou apertar o botão de subir aqui, ó. Do novo controle remoto que você vai fazer a cópia. Ele pisca de novo o botão em azul, indicando que fez a configuração com sucesso. Agora, esse controle já está configurado no motor atuador. Então, o botão de subir vai fechar, o botão de parar vai parar e o botão de descer vai descer. Tá? Então, eu tenho no mesmo motor o acionamento por interruptor e também por controle remoto. Resumindo, o novo motor atuador da Intecho tem três maneiras diferentes de ser acionado. Você pode ligar os fios 24 volts do motor diretamente numa instalação 24 volts. Pode ser até mesmo um sistema de automação. E isso é bom porque muitas normas hoje, em prédios, em instalações comerciais, pede que o atuador seja 24 volts. Isso é a primeira opção. A segunda opção, eu posso usar ele no interruptor que a própria Intecho fornece. O interruptor transformador. E a terceira opção é usar com o interruptor transformador e, ao mesmo tempo, com o controle remoto. Então, você tem três opções diferentes aí de fazer o acionamento do atuador à prova d'água da Intecho. Ficou com dúvidas? Muita coisa? Muita informação? Deixa um comentário aqui embaixo. A gente vai ficar feliz em te responder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma das novidades da Intecho. E também segue a gente nas nossas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.